No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como tá fazendo um arco e flecha bem simples de se fazer E pra fazer isso aqui você vai precisar de alguns palitinhos de churrasco, de dois palitos de picolé E de ferramentas a gente só vai precisar de cola quente e de uma fita isolante A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um furo bem no meio desse palito de picolé com a espessura do palito de churrasco O palito tem que entrar com uma pequena folga, não pode entrar apertado E você vai fazer o mesmo com o outro palito de picolé Agora você vai pegar o palito de picolé e você vai marcar com uma régua aqui em 3cm Faz uma marcação e do outro lado a mesma coisa E você faz o mesmo com o outro palito de picolé E ele vai ficar dessa forma Agora você vai pegar dois palitinhos de churrasco, você vai juntar eles dessa forma E você vai colar com a cola quente aqui até a marcação que a gente fez E vai colar desse jeito E você vai pegar mais outros dois palitos e você vai colar na parte de baixo da mesma forma E agora com o outro palito você cola em cima dessa forma e você tem que pôr o furo bem alinhado com o do outro palito de picolé Então você coloca um palito de churrasco pra você ter uma noção e você cola aqui E você reforça aqui com bastante cola quente nessa parte toda aqui pra não tá saindo os palitos de churrasco E agora com a fita solante a gente dá um acabamento nessa parte da cola quente E duas coisas que eu esqueci de falar que a gente vai precisar é de uma linha Aqui no caso eu tô utilizando aquelas linhas de pedreiro Mas você pode tá usando também um barbante O importante é que seja uma linha não tão muito fina Mais ou menos desse jeito aqui Lógico que você não vai inventar de querer usar fio dental aqui Que eu acho que não vai dar certo E também a gente vai precisar de duas tampinhas de caneta Aí eu cortei aquela parte que tem aqui das duas tampinhas E aqui eu vou pegar a ponta da linha e vou dar um nó Aqui amarrando ela aqui bem na parte de cima do palito de churrasco E aqui eu acabei dando dois nós aqui e eu vou cortar esse excesso E agora com uma tampinha de caneta a gente vem e coloca aqui por cima Dessa forma E agora a gente estica aqui bem esticado pra tá envergando o palito de picolé Aí a gente enverga essa parte de baixo E a gente Amarra aqui Embaixo da mesma forma que a gente fez ali em cima E como você pode ver Aqui tá bem preso E aqui também E já tá funcionando o nosso arco e flecha E aqui a nossa flecha vai ser um palito de churrasco Então você coloca ele ali Um buraquinho que a gente fez Você puxa a linha Até uma distância boa E depois você solta E ele vai ser disparado E uma coisa que é bem óbvia Mas eu não vou deixar de falar É que não é pra você ficar apontando isso aqui pra Pessoas ou animais Isso aqui é mais pra você ficar Brincando de tiro ao alvo Um salve pro Marlon Lima E pro Marcos Silva Que compartilhou a publicação Lá da fanpage do canal Então é isso aí galerinha Se você não inscreveu-se no canal Deixe seu like Favorita esse vídeo pra estar divulgando mais ainda Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Curta a fanpage do canal Que vai estar na descrição desse vídeo E se você acha que a gente pode mudar Alguma coisa no projeto Ou no próprio canal Deixe nos comentários também Então é isso aí galerinha Valeu Tchau 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 Tchau